Olha só a DJ Tex, ela vai explodir, ela quer explodir Close manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Close manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Toda viajada, grau style, curte um sertanejo, um funk de baile Princesa do Norte, seu santo é forte, líder de primeira e não foi sorte Toda viajada, grau style, curte um sertanejo, um funk de baile Princesa do Norte, seu santo é forte, líder de primeira e não foi sorte Close manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Close manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Dança uma rocha, adoro funk, sorriso de criança, mas é gigante Já ganhou o Norte, já ganhou o Brasil, ela vai explodir, ela tá mil Dança uma rocha, adoro funk, sorriso de criança, mas é gigante Já ganhou o Norte, já ganhou o Brasil, ela vai explodir, ela tá mil Close manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai explodir você Close manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai, ela vai, ela vai, ela vai explodir você Gras manauar igual a Vivian BBB, mulher advogada ela vai, 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 ela vai.